Não puxa me, miss my job Não puxa me, miss my job Dois, dois, fun, sem o portado e arco já quebra Peraí, pega a visão, pega a visão Calma aí, calma aí, tem que ser Mano, porra, pega a visão Fazer um nome, elode, tá ligado? Fazer um nome, elode com melodia, tá ligado? Nesse pique aqui, ó Joga essa bunda Joga e não, para Joga essa bunda Joga e não, para Joga essa bunda Joga e não, joga e não, para Joga essa bunda Joga e não, para Sempre de mochila, no jorlê, aham Mas ninguém sabe o que tem, não, não A tropa tem bala, tem lance, tem whisky A tropa tem bala, tem T, igual whisky Sals, olha meu sals Meu sals de cano é melhor que o seu Ht é rosa, só quem entende Não chama PM, nó vira crente Água tá rosa, tu não entende Chama DM, que nóis revende Cria, usa can Nó não usa revenge Essa bi, gogói Gosta de green Eu que tenho a chave Chave de green Ah Por isso que ela abre as perna Não usa nem essa magela Vou quebrar esse mag magrelo Depois fui sem porta do iraq Quebra, duas mulheres to punk Não me importa, sabe que eu importo Pulando em cima ta igual bang Joga essa bunda Joga essa bunda Joga e não, joga e não para Joga essa bunda Joga e não para G3 luneta aqui na real Se eu atirar tu não tenta Tu fica de muleta de repente 3G ligou 3G ligou Ficou Mac real Na DM vários pê Pepepepe Peitinho bonitinho Mando contatinho No meu show tu não fica sozinho Trata no camarim Te trato igual Cameron Te trato igual Cameron No meu fócu No meu fócu Se de vidro fumei Nem curto patek Patek Mas tem um só pa Só pa ter Joga essa bunda Joga e não para Joga essa bunda Joga e não para Joga essa bunda Joga e não, joga e não para Joga essa bunda Joga essa bunda Joga e não para Joga essa bunda 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 Joga essa bunda